Boemba Boemba Com José Simão Excelência Poisão Do you have qualquer coisa aí sobre o príncipe Charles? Breaking news Boemba Boemba Atenção família Breaking news Putarquia britânica Flagrar o príncipe Charles beijando um ninfeto Um boy magia Como é Boemba Um tabloide americano Um globo Fotografou o príncipe Charles aos beijos com um boy magia Ah é? Sim, um boy o que? É um ninfeto Boy magia Como dizem por aí É, como dizem por aí É o gay Charles A bíblia de Wenderson Também né Depois de dez anos Com Camila Páquenos Como é que chama a figura? Não, não, tá certo ele viu Imaginou transar com a Camila Parker Bowles Um monstro de Laguné Como diz o outro Faz qualquer hétero virar gay Viu? É porque já flagraram O gay Charles Transando com o mordomo Há uns anos atrás Transando com o mordomo? Sim, há uns anos atrás Ah, ele é reincidente? Sim Eu não sabia É o tipo da reincidência boa Ah, eu não sabia A reincidência do bem Agora é o ninfeto Não, até o dia repercutiu É Tá que manchete do jornal o dia Até o Charles teve seu dia de princesa God save the drag queen É o gay Charles Biba de Windsor E God save the drag queen Agora excelência Por falar em corte, príncipes, castelos Vamos falar um pouco de castelos mal assombrados E o Temer? Temer não Franks Temer Franks Temer Breaking News Breaking News Bwemba Bwemba Biauí Harold Opa Após aumentar gastos públicos para conter a crise Temer é indicado ao nobre de economia Não Porque a Câmara aprova o aumento Diz que a Câmara aprovou o aumento da crise econômica Não O cara pra cá aprovou o aumento do judiciário Coisa de louco Aumento dos funcionários públicos Isso Dos militares Dos militares E da mesada do Michelzinho Excelência E por falar em figuras do Do pezinato político E o Cunha ainda? Até que olha Eu acabei de ler essa notícia Destino do Cunha Está nas mãos do PRB do Russomano Como é que é? O destino do Cunha Está nas mãos do PRB de Russomano Partido PRB do Russomano Mas então está em boas mãos É, por quê? Porque é bom para ambos os lados Amos Não é esse o jargão do Russomano? É É, é bom para ambos Ele está bom para ambos os lados Para ambos os dois Pronto O Cunha O Cunha parece o Jason Naquele filme sexta-feira 13 Como é que é o negócio? Não morre nunca Nunca Não morre Você dá um tiro Ele levanta Você dá uma facada Ele levanta Você mostra uma conta na Suíça Ele levanta Agora ontem eu estava vendo Uma sequência de fotos dele Com a família e tal Especialmente com a Cláudia, né? Mulher dele Ela tem uma expressão De olho arregalado Muito estranha Parece que ela viu o Temer, né? Ela viu o Temer Ficou e congelou Agora Se eu gastasse tanto dinheiro Quanto ela gasta em compra Eu também ficava com o olho arregalado Mas o que é sensacional? Ela compra aquele monte de sapato De cola vermelha Um monte de bolso Um monte de relógio Quando eu cheguei em casa Eu arregalava os olhos também Mas tem uma foto Em que ela aparece Na reportagem do jornal da Pan Que ela não está De olho arregalado Porque ela está Porque não comprou nada Está de óculos Só que os óculos, cara São na coisa É um preto e branco Parece um Uma Frente de caminhão Olha aqui Está vendo aqui? Está vendo? Olha que óculos é esse? Pelo amor de Deus Fecha Que fecha Isso é mó delícia Tem placa aí, excelência Que escolha baçã Vai Que país, né, Simão? Que país Placa Daqui Está na traveira Está de um automóvel Um anúncio É Que a Dilma abriu outro negócio Que ela vai abrindo O negócio dela Veja que ela fica lá Entrecheirada É Reclamando Reclamando da vida Reclamando da vida Mas está abrindo o negócio Está aqui Ela abriu mais um Dedetizadora Tchau querida Aí, o que que ilustra o cartaz aí? É uma barata morta E o produto, como é que chama? Baratec 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 10 Baratec 10 Identizadora Tchau querida Baratec 10 Aí, parece uma barata morta Mas a barata não está morta não A barata está lá no alvorada Preparando o golpe do contra-golpe do golpe do contra-golpe do contra-golpe do contra-golpe do golpe Hasta a segunda excelência Estala-ei aqui Esperalo-ei Bom fim de semana lá aí Beijo Buemba Buemba Com José Simão